Olá amigos do canal, tudo bem? Hoje mais um vídeo pra vocês. Oi amigos, continuando as aventuras com a águia, hoje, conheça o Cosmo Difícil. Vamos lá! Oi Cosmo, tchau Cosmo. Nessa aqui não tem jeito de escapar dos fantasmas. Eles vêm com toda a força. Esses chatinhos. Isso dói. Me solta. Eu quero passar. Aqui eu passo direto. Amém. Criador Fantasma. Sobrou o Fantasma Lobão. Também não precisa tantos. Eu sou sua irmã. Tem justiça. Agora é só abrir todos os baús dos portais e pegar a chave. Acho que vai ser moleza. Portal de Elefante. Sou um elefante voador. Sou nada. Sou até madrinha. Portal de Guaxinim. Sou um Guaxinim alado. Guaxinim são fofinhos. Portal de Kuala. Alguém acha o Kuala do AJ bonitinho? Eu não. Portal de Tigre. Tanto o Portal só ganha o item ruim. Fala sério AJ. Lá vem os fantasmas chatinhos de novo. Ninguém merece. Peguei a chave. Nossa, que use. Está livre. Agora ganhar aqueles itens de toca dessa aventura. Então é isso. Mais uma aventura concluída. Clique no gostei. Ok. Tchau. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e beijinhos.